Música Sejamos maiores que a indiferença Durante todo o nosso dia cruzamos com inúmeras pessoas Sejam conhecidas ou desconhecidas Certamente não nos relacionamos interpessoalmente com a maioria delas Temos nossas vidas cheias de problemas a serem resolvidos Em casa ou no trabalho E quase ninguém tem tempo de ouvir quem está ao nosso lado Somos seres tão pequenos que muitas vezes ignoramos A importância da comunicação com as diversas pessoas que nos rodeiam Simplesmente porque valorizamos mais a nossa própria vida Do que a de qualquer outra pessoa que esteja por perto Cada vez mais associamos a felicidade ao prazer pessoal Inutilizando completamente as inúmeras pessoas à nossa volta Que às vezes necessitam apenas de ouvir um bom dia para se sentir feliz A indiferença é um dos sentimentos mais dolorosos Já imaginou viver cercado de pessoas Sem ninguém direcionar nenhuma palavra a você? Milhares de pessoas vivem diariamente esta situação Se transformando em seres insignificantes para a sociedade Porque um simples diálogo não trará nenhum benefício material A quem doar um pouco de seu tempo com eles Não sejamos indiferentes com as pessoas que nos rodeiam Muitas vezes se receber um simples sorriso Pode ser a única coisa que faltava para tal pessoa conseguir seguir em frente A mensagem de hoje Sejamos maiores que a indiferença Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.